Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vou falar sobre uma palavrinha que fala no livro de Gênesis 18. Abrão intercede por Sodoma e Gomorra, desafiando Deus. Aleluias. Eu quero dizer para os irmãos que o grande diálogo entre Abrão e Deus em Gênesis 18 é um ponto de mudança na história do mundo da fé. Pela primeira vez um ser humano desafia Deus sobre o conceito de justiça, sabendo sobre o eminente destruição de Sodoma e das cidades da planície do Jordão, Abrão diz, e chegou-se Abrão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver cinquenta pessoas na cidade, destruirá toda a cidade e não pouparás o lugar por causa dos cinquenta justos? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça? Ó juiz de toda a terra. Gênesis 18, 23 e 25, irmãos. Nunca havia acontecido algo semelhante ainda, mas ainda assim não foi um fenômeno isolado, era o nascimento do diálogo com os céus, uma discussão entre Deus e o homem. Nós vemos esse desafio também acontecer com Moisés, onde as suas palavras iniciais em favor dos israelitas pareceram tornar o sofrimento do povo ainda pior. Êxodo 5, 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que fizestes mal a este povo? Jeremias também questionou a história, questionou a justiça com Deus. Jeremias 12, 1 nos fala, Da mesma forma o profeta Abacuque, ele fala com Deus, Abacuque 1, 2, 3 fala, Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te em violência e não salvarás, por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão dentro de mim, havendo também quem suscite a contenda e o letígio. É este o argumento, irmãos, que se estende para além da Bíblia, encontrando espaço nas tradições. Eu quero dizer para os irmãos que nós vemos aqui nesse texto que vários homens da Bíblia se contenderam com Deus, falaram com Deus, puseram o seu problema a Deus, a da necessidade de Deus, assim como pôde Abraão, a quem ele mesmo se descreve como mero pó e cinza, confrontar o juiz de toda a terra, desafiando o veredito que foi dado ao povo de Sodoma. A resposta a este fato já havia sido dada pelo próprio Deus nas palavras de um texto imediatamente anterior. Nós vemos aqui em Gênesis 18, 17 e 19, E disse o Senhor, Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aqui fica claro que este discurso divino, irmãos, é um convite a Abraão para falar com Deus. Este é o significado de Ocultarei eu a Abraão o que faço. E não é só um convite a Abraão para expressar a sua opinião. Deus em seu discurso, ele traz antecipadamente palavras que gostaria que Abraão usasse em seu argumento sobre a justiça. Justiça e juízo constituem, irmãos, o caminho do Senhor, que Deus quer que Abraão ordene e ensine a seus filhos. E Abraão em seu discurso usa precisamente essas palavras. A resposta, irmãos, serve apenas para intensificar a pergunta. Deus parece querer que Abraão desafie o seu veredito. Mas por quê? Será que Abraão sabia de algo que Deus não sabia? Ou o seu senso de justiça seria maior que o de Deus? Essas duas sugestões, irmãos, são absolutamente absurdas. Deus sabe mais do que qualquer ser humano possa sequer imaginar. É a justiça divina. E é a única realmente justa e completa. Deuteronômio 32, 4, nos fala que Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto. O princípio fundamental é que Deus reina, regido por direito e não por poder. Deus não é somente ou meramente poderoso. Deus, irmãos, Ele é ético. É a busca daquilo que um ético é o que traz Deus. É a humanidade a um ponto comum. A aliança baseada na justiça e retidão. Quer dizer para os irmãos que o povo de Sodoma e Gomorra, então o que Deus quer de Abraão? Por que Ele convida Abraão para um debate sobre o destino do povo de Sodoma? Não era possível que o veredito divino pudesse ser questionável, pois a Escritura deixa bem claro por duas vezes que eles eram grandemente culpados. Note que há uma ênfase nessa sentença. Os homens, primeiro, eram maus, grandemente, pecadores. No capítulo seguinte ao diálogo de Abraão, dois dos homens, anjos, visitam Ló em Sodoma e se formam a seguinte cena naquela noite. Gênesis 19, 4, 5. E antes que se deitassem e cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que ativieram nesta noite? Traz-o para fora a nós para que abusemos deles. O pecado deles, tentativa de estrupo, tem em si mesmo múltiplas ofensas envolvendo sexo proibido, violência, violência do estrito código de hospitalidade no Antigo Oriente. E há novamente três ênfases do modo como o texto fala dos envolvidos nesta história. Eram todos homens, de todas as partes da cidade, tanto os jovens como os velhos. O que o Torá, o que a palavra do Senhor está nos informando, é que não havia cinquenta ou dez justos naquela cidade. Os números que Abraão citou e que Deus concordou, não havia nem ao menos um justo. Por isso que novamente perguntamos, por que Deus fez este convite a Abraão para este desafio? A resposta em que eu creio é que Deus está nos intimando, irmãos, a conhecer uma profunda verdade nesse texto, que não se trata de um desafio humano a Deus, mas muito pelo contrário. trata-se de Deus desafiando a humanidade. Deus quer que Abraão e seus descendentes sejam agentes da justiça, porque para que justiça seja feita, todos os lados têm que ser ouvidos. Tem que haver não só a acusação, mas também os advogados de defesa. Isso é o que Deus quer de Abraão, que ele seja o advogado de defesa do povo de Sodoma, para argumentar o seu caso e ser a voz do outro lado. É isto que Abraão faz. Justiça é um processo, não um produto. Não é suficiente a corte estar correta. Ambos os lados têm que ser ouvidos. Justiça envolve diálogo, conversação e argumento. Justiça, irmãos, envolve a habilidade de ver as coisas em diferentes perspectivas. Mesmo a justiça divina só pode ser justiça se houver o direito de defesa da outra parte. E Deus chama Abraão e os profetas que vieram após ele para esta missão arquétipa do supremo advogado. Esta é uma verdade extraordinária. Deus precisa do ser humano para ser seu parceiro na administração da justiça, irmãos. Por isso mesmo que da descendência de Abraão surgiu aquele que é a voz constante junto ao Pai que intercede por nós para que sejamos inocentados na corte celestial de justiça. Defesa. Está feita por um homem, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2,5 Porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. Abrão não pode mesmo com toda a sua justiça livrar os moradores de Sodoma do seu veredito. Mas há um advogado supremo que tem esse poder de nos salvar da ira vindoura. Salvação preparada para todos aqueles que creem no seu nome e que confessam a ele, irmãos, os seus pecados e os deixam. Essa é a voz discente dos céus do qual Abrão foi figura tipológica. Se há um acusador, graças a Deus que há também defesa disponível, para todo aquele que por ele clamar. Eu quero dizer para os irmãos que 1 João 2,1 nos fala que se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 僑ia. Amém. 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 Obrigado.